Bom dia Marisa, bom dia Dulce, Mita. Quando eu cheguei já estavam aqui, né, Amélia, a Dulce também, a Ilda, a Rona, a Dilma. Podem estar. Então, ó, essa massagem de hoje vai ter esse enfoque aqui, tá? Nessa, nesse arco transverso aqui. Então, a gente vai posicionando os polegares nesse centro aqui, dos metatarsos, né, dos dedos do pé. E a gente vai arredondando. Oi? Ah, não, era pra pôr mais o pé, que não tava dando pra ver o pé todo. Ah, tá. Ó. Certo? E aí a gente consegue essa qualidade aqui, ó, né, de enfatizar esse arco mesmo, é aproximar os dedos aqui pelo centro. E aí vocês podem fazer isso com toda a sola também, tá? Até a região do calcânio aqui. Ó, dolorinho. Acho que ele tá chegando e saindo, né? Ó. Isso. Bom dia. Bom. E agora vamos na sola do pé como um todo, tá? Então, amassa a região dos dedos. Amassa a região do meio do pé. Calcanhar. Deslizem um pouquinho pela base de cada um dos dedos. Então, deslizem um pouquinho pela base do primeiro dedo. Pode... Dá pra gente enfatizar mesmo o uso do polegar, tá? Então, o polegar na base do primeiro dedo. Polegar na base do segundo. Dando um calço aí pra essa base. Gente, como vocês estão na última aula? Todas bem? Muito bem. Bom. Polegar na base do terceiro. Polegar na base do quarto dedo. E aí, com a mão em punho fechado, a gente dá uns toquinhos aqui, ó. No calcanhar. E aí, dando esses toquinhos no calcanhar, deixa eu reverberar um pouquinho. Vê se o pé tá bem molinho, disponível. Vê se o pé tá solto. Alguém ia falar alguma coisa? E aí, agora, com as mãos em concha, pegar aqui, né, sola e dorso, e tapo atrás. Aí, muito bem. E aí, vamos trocar o pé. Então, apoia esse pé no chão. E aí, a gente pega um pouquinho o segundo pé. Eu acho que todo mundo chegou no primeiro pé, então tá todo mundo na mesma altura aí, né? Todo mundo chegando pro segundo. Ó, então, o nosso começo dessa massagem hoje, ele vai reforçar esse arco transverso. Então, essa minha perna, ela tá um pouquinho mais dolorida. Então, a minha sugestão é que vocês usem os dois polegares pra arredondar, pra enfatizar esse arco transverso aqui do pé. Então, você pressiona com os polegares nessa região central e vai construindo, né, vai convidando esse arquear aqui do pé. Então, o pé, ele vai afirmando um arco que, na verdade, é um arco que já existe, né? Ele é um arco mais tímido, mas ele já existe. Então, a gente vai confirmando, vai afirmando esse arco que já existe. E aí, cuidando dos ombros. Cuidando do apoio da bacia no assento. É um movimento também bem generoso, né, com o pé. Porque a gente tá só chegando, ainda é o comecinho. Então, sem muito... Sem muita intenção, assim, sem muita força. E aí, podem percorrer toda a sola. Nesse mesmo movimento do centro, né, afirmando principalmente esse centro aí do pé. E aí, a gente vai um pouquinho pra região do calcanhar também. Dá essa amassada, dá essa pressionada, essa chegada. E vamos para a base de cada um dos dedos. Então, aproveita aí o polegar e vai trazendo... Uma base pro primeiro dedo. Então, é bem nessa parte que, às vezes, fica até um pouco recolhida, né? A gente vai dando esse sentido até de um alongamento pra esse dedo aqui nessa base. Depois, esse segundo dedo. Então, é bem essa partinha que fica fora do contato. Vai dar um caos pra ela nesse momento. E aí, vai passando por todas as bases. Então, tem o segundo. Aí, tem o terceiro dedo. O quarto. Eles vão, às vezes, com uma tendência de encolher, né? Então, a gente vai convidar eles pra um alongamento, pra um prolongamento. Quinto dedo. E aí, mão e punho fechado. Toquinhas no calcanhar. Então, os toquinhas, eles vêm bem aqui na região do calcanhar. E você observa, você vai reverberando aqui até o joelho. Se esse toquinho no calcanhar convida, né? Pra um movimento que chega até o joelho. Às vezes, até a coxa, dependendo. E aí, por último, a tapotagem. Então, mão sem concha, dor, se soa. E vai lá. Tá bem. Podem apoiar os dois pés. Cheguem numa posição bem confortável. A proposta de estudo hoje, eu até mandei pra vocês, né? A foto dessa região aqui dos membros superiores. Pra vocês darem uma olhadinha. A proposta hoje, ela vai ser num tópico da técnica. Que todo mundo aqui já passou o ano passado. Que é o tópico da resistência. Pra mim, é um tópico, assim, muitíssimo importante. Porque ele vai acionando, né? As musculaturas de um jeito tridimensional. Mas, ao mesmo tempo, eu acho ele muito difícil. Eu acho ele muito... Enfim, ele geralmente demanda um pouco mais energia, né? Então, eu preparei algumas propostas mais pontuais mesmo. Começando, né? Por essa região aqui dos membros superiores. Então, ombros, braços e mãos. Mas eu acho que a gente vai muito construindo juntas, né? Vocês também vão me falando como é que tá sendo. Porque é um tópico que tem esse... Assim, é um pouco mais delicado. Porque eu acho que ele acaba forçando mais. E nós não estamos no mesmo ambiente, assim, né? Por mais que a gente esteja conectado. Eu não tô super olhando. Então, eu tenho até um pouco de receio desse tópico. Mas eu acho que vale a pena experimentar. Então, a gente vai sempre falando, tá? Peço que vocês também tragam bastante... Ah, isso, né? De repente, como que foi, se chegou, se não chegou. Semana passada, né? Vocês trouxeram bastante isso. Naquele deslocamento que a gente fez. Que eu perguntei como foi. E comentando quais as maiores dificuldades. O que achou mais fácil. O que aconteceu. Então, eu acho que é sempre importante trazer essa troca. Pra eu também ir situando. Porque a minha ideia é, realmente, né? Nesses dois primeiros meses, passar por todos os tópicos. Nessas propostas de aula. Então, vocês estão vendo que cada aula tá sendo uma história, né? Começo, meio e fim. Às vezes, eu faço os links, claro, entre elas. Mas os temas, eles estão bem pontuais ainda. Pra daí, num segundo momento, a gente começar a aprofundar os que mais estão fazendo sentido, enfim. Então, eu acho que é sempre essa construção em conjunto mesmo, né? Que a gente sempre fez. E aí, eu só queria reforçar isso pra esse momento. Justamente, por conta desse feedback diferente, né? Que é filtrado aí por uma tela. Então, eu não estou no mesmo ambiente que vocês, dançando e fazendo junto e tal. Por mais que eu as veja, eu acho que vale a pena sempre... Ah, enfim. A gente vai descobrindo esse formato mesmo, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer que precisaremos de um espreguiçar bem caprichado hoje. Então, nós vamos pra um espreguiçar aí, de novo, né? Trabalhando a sutileza e a disponibilidade das nossas articulações. Mas eu peço que vocês respeitem muito a necessidade do dia mesmo. Né? Que é singular e individual pra cada uma. Então, só pra gente neutralizar, pra fazer esse espreguiçar, mantenham os contatos aí das solas. Então, as solas dos pés, a base dos pés em contato com o chão. Se possível, né? A sola inteira, naquela proposta daquele apoio que pega os cinco dedos, pega o calcanhar. E aí você também ajusta a distância das suas costas e do encosto da cadeira pra ficar confortável. Deixa os seus braços soltos num primeiro momento. E por um instante fecha um pouco seus olhos. Então, esse momento, né? Antes do movimento, é um momento de uma pausa. Só pra te convidar a escutar um pouquinho como é que você está. Então, de olhos fechados, se possível. Leva sua atenção pra essa base dos pés. Leva essa atenção pra essa entrega da bacia em direção ao assento. Se ela está confortável. E se não tiver, você pode fazer micro ajustes pra que ela fique confortável. E a partir dessa base da bacia, a gente vai entender um pouquinho essa nossa construção vertical. Então, essa construção da nossa coluna. Desde a base aí da bacia até o topo da cabeça. Então, não pensando num padrão ou num conceito ideal de costas, de postura, de coluna. Mas pensando no seu. Hoje, dia 11, 10 e 15 da manhã. Então, se der vontade de ficar um pouco mais arredondado, fica. Se der vontade de deixar um pouco mais prolongada as costas, deixa. Vai testando como que você constrói. Como que você se percebe nesse posicionamento aí com a sua coluna. A gente sempre pensa em coluna sinuosa. Então, ela por si só na constituição, formada por partes côncavas e convexas. Então, a coluna por si já não é reta. Então, como que a gente respeita essas curvas. E aí, o convite do espreguiçar pra hoje, ele vem a partir desse movimento da coluna. Então, muito genuíno, né? Aquilo que vai te dando vontade. Mas o convite é realmente um movimento que vai chegando e vai buscando uma interação entre todas as vértebras. Então, observa isso. Se você consegue aí se propondo, se convidando a um balanço. Pode ser bem pequeno, nesse momento. Um balanço geral, um balanço pra frente. Vai vendo quais direções você quer ir chegando. Você quer ir desenvolvendo com esse balanço. E convidando também os seus olhos também, de repente, a começarem a participar. Então, agora quem quiser já pode deixar os olhos abertos. E aí vai vendo esse balanço micro, assim mesmo, né? Eu falei de uma interação entre as vértebras, mas a gente pode começar só pelo pescoço, por exemplo. Ou só pelos ombros, que chama, né? As costelas. Ou pela lombar. E aí a gente vai trazer as mãos. Você pode escolher qual mão você quer, tá? E aí você, de vez em quando, chega aqui com a mão na região de trás, aqui, a região do pescoço, onde fica a cervical. Escuta com a mão essa curvatura. Desliza um pouquinho a mão sobre ela. E aí pode abandonar esse contato. Solta. E aí volta a mexer um pouco. Então, esse espreguiçado, ele vem vindo nessa proposição. Você movimenta a coluna. De repente, se surgir a necessidade, traz o braço. Pra um apoio, pra um contato. A gente fez muito isso, né? Na semana passada. A gente passou por todas as articulações. Nesse envolvimento. E aí é muito você com você mesmo. Então, qual parte da sua coluna você quer dar essa ênfase? Ou se todas, né? Eu tô aqui começando pelo pescoço porque é a minha necessidade de hoje. Veja qual é a sua. E aí você vai construindo esse espreguiçar e convidando pro movimento, aos poucos, né? Todas as partes. E a música é um convite. E a música é um convite. E a música é um convite. Veja se vierem vontades, né? De bocejo. Ou mesmo, de vez em quando, daquela espichada nos braços. Assim, levar os braços pra longe também. Isso chama as costas. Então, é o espreguiçar que a gente faz aí, né? Diariamente. Ou deveria fazer, né? Diariamente. E veja se seu bocejo tem algum som. Se às vezes vem, né? Um pouquinho de lágrima no canal lacrimal. Porque é isso. É um... Mover. Isso. E deixa chegar você. Deixa chegar. Deixa chegar. E aí E veja se você Você vai sendo convidada Também Nesse espreguiçar Aí realmente agora que a música Mudou um pouquinho Observar mais o seu espaço E buscar até uns alcances Assim né, então a gente tá sempre Nessa relação aqui frontal Como que é espreguiçar um pouquinho Virando de lado Virando de costas Então muda um pouquinho O apoio aí na sua cadeira O apoio aí na sua cadeira Vamos lá. E vai buscando, isso. Mesmo que a música acabe, vocês continuam mais o tempo que for necessário. Para quem já achou que já fez a quantidade necessária, já vai voltando. Acho que a Dulce caiu. Isso. E aí, quem for, né, finalizando essa parte, gente, acho que a Dulce caiu. Vai chegando aqui nessa posição mais frontal de novo. Alguém me removeu, mas eu voltei. Então, tô achando estranho isso, né? Vou escrever pra Dulce, pra ver o que aconteceu. Na semana passada você já foi removida também, né, Mita? Sim, foi. Gente, eu não consigo remover ninguém. Eu acho que vocês também não conseguem remover. Não sei. Não, né? Não é o... A Unicante? Não sei. Ou... É, não sei. O que que pode ser? Dulce, bem-vinda de volta. A gente viu que você caiu. Bom, vamos lá. Então, só busca de novo essa neutralidade para finalizarmos. E aí, assim, ó, gente, como, né, eu acho que também o clima e o tempo, eles interferem muito. Os dias mais frios trazem uma necessidade de uma proximidade maior, né? Do movimento, uma respiração mais engajada. Dias mais quentes, como hoje, pedem menos isso. Então, só pra gente finalizar, vocês lembram aquelas três etapas que a gente começa com as mãos, cobrindo os olhos, a gente vai fazer, mas vai ser muito mais num sentido, assim, de, né, até um pouco mais rápido, mais fluido, né? Só vocês deixando escorrer, mas passando pelas três regiões, né? Então, olhos, região do tórax e abdômen, e aí solta e entrega os braços. Eu vou fazer dali da cadeira, que aí vocês conseguem ver. A gente vai fazer três vezes, mas aí não vai se demorar tanto, tá? E cada uma vai fazendo o seu tempo, mas eu só vou mostrar mais ou menos que vai ser uma outra dinâmica. Então, a gente tá aqui sentadas na cadeira, pés bem apoiados. Observem, né, agora que a gente já fez o aquecimento, essa distância confortável entre os pés. Pés bem apoiados, né, pra que eles te deem apoio. Então, cuidado com os pés muito próximos ou muito afastados. Então, busca esse, essa direção aqui do quadril. E aí, um apoio aqui da bacia também. E o dorso da mão que vai cobrindo os olhos. Então, eu solto o ar, ele desliza, aí eu, de novo, solto o ar, desliza. E aí, deixa o braço pesar mesmo, tá? A gente vai fazer três vezes, cada uma no seu tempo. Podem fazer. Então, três vezes. Nesse convite aí, nessa deslizar mais generoso. Só pra convidar mesmo pra essa entrega maior. Podem ir começando. Não sei se vocês já começaram. Isso. Isso aí, ó. Eu tô vendo a Amélia fazer, a Dulce. E aí, deixa o ar soltar mesmo. E vai. Constrói essas três vezes. Isso. Eu não consegui ver todas, que eu acho que algumas travaram. Então, eu consegui ver a Amélia. Isso. Ó, agora eu tô vendo. A Dulce, a Marisa. Tudo bem? Conforme vocês forem terminando, só pra eu entender se deu certo, vocês me dão um joinha. Só pra eu entender quem já fez. Ali eu já vi que algumas... Legal. Quando a gente trabalhou a resistência lá no programa, lá nas aulas presenciais, eu usei muito uma proposta em duplas. Eu não sei se todas vão lembrar. Mas era assim. A gente fazia duplas. E aí, uma pessoa da dupla forçava aqui, né? Segurava um pouco, fazia resistência e a outra tinha que fazer a movimentação no sentido contrário. Então, o que que acontecia, né? O movimento, ele ficava bem ralentado. Ele ficava lento. E ele ficava... Porque tem uma diferenciação de quando eu faço um movimento lento e leve. E de quando eu faço um movimento lento que tem resistência. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa ideia de realmente imaginar aquele contato. Imaginar que realmente tem alguém fazendo uma resistência. Ou que o ar mesmo tá denso e aí você precisa atravessar ele. Então, a gente vai tentar resgatar um pouco isso. Nessa qualidade do movimento densa. Que é a qualidade da resistência. Pra isso, entretanto, nós vamos cuidar. Porque nós vamos começar com os braços. Então, a gente vai cuidar um pouquinho dos espaços articulares aqui dos braços. Então, podem escolher uma das mãos. E aí, a gente vai pousar. A gente já fez isso esse ano. A gente vai deslizar aqui, ó. Pela clavícula. Então, se você escolheu a mão direita, você desliza pela clavícula esquerda. Se você escolheu a mão esquerda, você desliza sobre a clavícula direita. Então, sempre a mão contrária à clavícula que você escreveu. Então, vamos deslizar aqui algumas vezes. Gente, será que fui eu que travei ou foram vocês? Ó, agora todo mundo voltou. Eu estou te vendo normal. Eu fiquei parada. Falei, ué, eu até desliguei a internet do meu celular pra ficar só no computador. Ó, então, tendo feito, a gente já fez 200 vezes, né? Agora a gente desce aqui, ó. E quando chegar no cotovelo, um pouquinho antes dele... Deixa eu abaixar só um pouquinho mais. A gente vai puxar, ó. Puxa, mas é bem generoso, tá? Então, puxa um pouquinho esse cotovelo pra baixo. Na direção do chão. E aí, vê se dá vontade de soltar o ar, fazer uma inspiração mais profunda. Porque a gente tá mexendo o braço, na verdade, mas isso ressoa muito na caixa torácica, na respiração. Isso. E aí, nós vamos pra continuar, né? Então, a gente tá aqui, aí a gente vai deslizar pelo antebraço. E mãos. Ó, essa é uma coisa que... Eu, como tô sentada no chão, pouzei aqui a minha mão, né? No meu joelho. Eu acho que pra vocês que estão sentadas na cadeira, vejam como que o braço fica mais favorável pra fazer isso. Talvez dê certo trazer pro joelho também. Vê se você é confortável. Deixar a mão aqui, ó. E aí, você só desliza aqui. Tudo bem? Deixar a mão no joelho também? Eu acho que é uma boa referência até nessa... Né? Pra respeitar esse arco aí. Nós vamos trabalhar com ele. Bom, então, tendo feito isso... A gente vai fazer uma vez agora inteira. Desde a clavícula, então pega a clavícula, desce pelo braço, cotovelo, antebraço, punho, mão e deixa escorrer. E agora a gente vira um pouquinho, essa mesma mão que tá aqui sobre o joelho, a gente vai só virar um pouquinho. Se vocês puderem, apoiem essa articulação do punho sobre o joelho. Vejam se a distância é boa pra vocês. E aí a gente vai só realizar esse movimento aqui, ó. Tentando isolar, tá? Os dedos que fecham e os dedos que abrem. Não tem nenhuma meta, né, de fechar ou abrir, a gente vai muito respeitando aí essa possibilidade de hoje, tá? Não precisa super esticar quando for abrir e nem super flexionar aqui quando for recolher, quando for fechar. Trabalha um pouco com esse movimento que não chega nem num extremo nem no outro, tá? E a gente tá fazendo, olha, todos os dedos em conjunto, mas tentem agora fazer um isolamento deles. Então, vem um de cada vez, volta um de cada vez. Veja se é possível trazer esse acionamento pros dedos da mão. Eu tô começando do primeiro, do dedinho, né, e tô terminando no polegar. Mas isso tanto faz. Vocês podem escolher ponto de partida e ponto de chegada aí. E aí só pra fechar, volta aqui a palma. E deixa ela arredondar. Traz a outra também e só observa se tem diferença. Então, observa se existe alguma diferença comparando aí uma lateral, um braço, em relação à outra. Tanto no comprimento, como na sensação de peso, de entrega. Às vezes isso ressoa na distância também, né, entre a sua orelha e o seu pescoço. Isso, tudo bem? Amélia, é a direita ou a esquerda? Ou as duas? Vamos trocar o lado do dedo? Tá. É mais a mão direita, então. É, você tá sem o áudio. Ó, vamos deslizando aqui na clavícula enquanto ela liga o áudio. Então, a gente trocou, tá? Vamos fazer o lado que a gente ainda não fez. Pode falar, Amélia. É o dedo direito esse aqui, ó. E é o anelar, né? É, eu tô fazendo acupuntura, tudo, mas não tá melhorando muito, entendeu? Ele faz o quê? Ele fica sempre nesse... Se você põe ele aqui, ele fica, é isso? É, às vezes ele trava, ele fica parado assim. Ele não volta. E quando volta, dói. Tá, tá. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, e aí é legal, assim, é... Como a gente primeiro tá fazendo uma sensibilização, né? Pra manter esses espaços articulares e deixar o braço mais... Espaçado e também entregue, pesado, direcionado aí pro chão. Mas vai ter um momento que a gente vai trazer a resistência para os braços, principalmente nas mãos, e aí vai negociando com essa mão, principalmente com esse dedo, tá? Pra ver o quanto de intenção de movimento você vai colocar, sempre sendo favorável, tá? Então, isso vale pra todas. A gente não... Não briga, né? Se a gente sente que incomodou, a gente volta, ao invés de insistir. Tá bom? Ok, obrigada. Vou desligar o microfone. Tá bom. Então, ó, tendo deslizado pela clavícula... Dulce, a gente tá na segunda clavícula, tá? Tem problema. Gente, é isso aí, ó. Essa semana tá assim, ó. Show de... Muitas coisas essa semana, tecnológicas. Então, aí a gente envolve aqui e chega até o cotovelo só. E aí é legal, gente, que vocês percebam... Eu acho muito curioso, assim, né? Como a gente tá falando de um trabalho mais sutil também, a minha ideia é quando eu convido vocês, né? Assim, pra puxarem um pouquinho, direcionarem um pouquinho essa articulação pro chão. Não é... Sabe? Elástico, assim, que você esgarça, né? Quando você alonga. Não é nem isso. É só perceber que sim, tem uma elasticidade aqui no ombro, ele pode pesar um pouquinho, mas nunca indo até o fim, sabe? Então, é bem sutil mesmo. Eu não tô conseguindo pensar numa imagem que favoreça, né? O que eu quero dizer. Mas é bem sutil, assim. É quase que um... Opa, desceu um pouquinho, já volta. Então, não é forçar pra descer e tudo mais. Tá? É bem... É um convite... Sutil, generoso. Bom dia, Roseli. E a mão, né? Vem aqui pro joelho. E aí a gente deixa... Vai pelo antebraço, desliza. Chega até os dedos, deixa escorrer. Algumas vezes. E aí, vira... A palma da mão pra cima. Tenta deixar descansar essa articulação do punho. Deixa ela descansar aí no seu joelho. E aí, agora, Amélia, eu acho que é principalmente esse lado que a gente vai cuidar um pouco mais, tá? E mais quem tiver, né? Com alguma questão nos dedos. Então, de novo, né? É um fechar e abrir. Mas que vai trabalhando não com os extremos, mas com esse caminho do movimento. Então, não precisa super deixar a palma da mão aberta. E também não precisa super deixar a palma da mão fechada. Então, a gente vai nem no extremo, nem no outro. A gente fica meio que beirando, assim, esse caminho. Eu vou só esticar, que essa perna minha tá dolorida. E aí, vamos tentar fazer os dedos alternados. Então, ao invés de todos juntos, vem trazendo um de cada vez. Gente, sempre tem um lado que é bom e o outro que é melhor. Então, vejam se tem diferença nisso também. Qual que é o seu lado bom e qual que é o seu lado que é melhor? Essa minha mão não dá conta. Veja como é que é pra vocês. E aí, volta a palma da mão pra baixo. Vamos só fazer um último deslize agora, desde a clavícula até a ponta dos dedos. Deslize, vai. Aí. E deixa escorrer. Então, olha só. Os nossos combinados, né? Acho que as nossas premissas pra trabalhar resistência. É sempre deixar as articulações espaçosas, né? Então, por um momento aí, traz as duas mãos sobre os joelhos e só observa se deu uma igualada. Se havia, né? Se você havia percebido diferença entre os lados. E se agora eles estão um pouco mais simétricos, um pouco mais parecidos um com o outro. E se dá até pra comparar com a primeira vez que vocês chegaram, né? Então, aquele primeiro mapeamento que a gente fez, veja se faz sentido, né? Que você tenha percebido alguma diferença, principalmente nessa região. Então, dos braços, pensando aí desde as clavículas, ombros, cotovelos, punhos e dedos das mãos. E o nosso convite agora pro trabalho da resistência, como eu tava falando, né? Ele exige muito que a gente mantenha essa preservação aí das articulações. Então, os cotovelos, eles nunca trabalham hiperestendidos. A gente sempre deixa uma folga, um respiro, como se tivesse uma bolinha aqui, ó, na articulação. E aí, o nosso trabalho de resistência hoje, ele vai ser um trabalho bem pegando aqui essa base, né? Essa extremidade, na verdade. Que é a nossa palma da mão. E a gente vai trabalhar esse movimento como se estivesse empurrando alguma coisa pesada. Então, a gente vai tentar mesmo trazer a resistência pra empurrar algo abstrato aí na nossa frente. E aí, quando eu falo de manter distância nas articulações, é pra não acontecer isso. Assim, tô exagerando, né? Mas, pra não deixar essa tendência acontecer. Então, pelo contrário, a gente deixa aqui os ombros direcionados. E aí, a gente empurra, trazendo essa qualidade densa. Como se realmente tivesse, sei lá, um piano, algo muito pesado. Pra gente empurrar aqui à frente. Tá? E aí, a gente vai explorar isso um pouquinho também nas laterais. Então, como que a gente ganha, né? Essa dimensão também de um movimento resistente nas laterais. E aí, a gente vai vendo o que é possível. Se em cima também. Se embaixo. Então, agora sim, né? Tentar trazer um pouco essa abstração. Então, não é essa dinâmica de fluidez. É uma dinâmica mais densa. E é até uma câmera lenta pro movimento. Então, vamos experimentar um pouquinho. Faz sentido esse movimento mais denso? Vocês conseguem perceber isso na musculatura? Legal? Então, é isso. A musculatura, quando eu falei, né? Que ela trabalha mais tridimensional na resistência. Porque parece que você precisa mesmo. Você sente, né? Embaixo. Você sente as laterais. Enfim. Vamos testar isso um pouquinho? Eu vou colocar uma música que eu acho que vai ajudar. Então, assim. O movimento, ele é empurrar. Empurrar algo com as mãos. E aí, você vai negociando pra mudar as direções. E perceber como que você inteira, né? Bacia, coluna, pés, cabeça, olhar. Se relacionam nesse empurrar. Então, só um minutinho que eu vou ligar a música. Então, quando vocês quiserem, imagina toda essa densidade e vai. Bastante densidade. Isso. 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 É algo que você quer deixar longe de vocês. Empurra pra longe. Então, deixa chegar. E se a palma da sua mão cansar, empurra um pouco com o dorso também. Traz essa qualidade até do dorso pra empurrar. Não tem problema. Aê. 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 E agora vai deixando os dois braços voltando, vai deixando os braços descansando. Descansa aqui os braços do lado do corpo. Isso, apoia os braços. Dos joelhos aí de novo, pode ser. E aí solta só aqui um pouquinho, ó. Sobe aqui um pouquinho os ombros e deixa ele soltar ali quando você soltar o ar. Então puxa o ar. E aí solta. E aí vamos fazer mais duas vezes. Puxa o ar. E aí solta. E última vez, puxa o ar. E aí solta. Aí. Deixa soltar. Relaxa, 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 relaxa. A gente vai levantar agora, a gente vai ficar em pé e recolher a cadeira um pouquinho. Isso. Podem recolher as cadeiras. Gente, tem muitas de vocês que estão travadas pra mim. Eu consigo ver só o movimento da Améria e da Dung Cinei. E a Marisa. As demais estão todas travadas pra mim. Então, eu acho que eu tô seguindo, mas qualquer coisa vocês podem colocar no chat, tá? Se eu também tô travada, o que que tá acontecendo. Tá? Isso. Então, deixa as cadeiras aí de lado. Isso. E aí a gente vai só caminhar um pouquinho, tá? Então, só pra trazer uma neutralidade aí de novo, caminha um pouquinho pelo seu espaço. Desloca aí um pouquinho. Esse caminhar é bem pra neutralizar mesmo, tá? Encosta a cadeira. Isso. E aí deixa os seus braços soltos. E você vai só prestar atenção um pouquinho. se o movimento do seu caminhar, né? Que é aquele movimento que a gente entende que ele vai trabalhando, ele vai convidando as articulações da perna pra aquele efeito mola. Então, você caminha e percebe o movimento nos tornozelos, joelhos, quadril. Mas veja se ele chega nos seus braços também. Então, veja se esse caminhar, ele vai movendo os seus braços. Se os seus ombros, eles participam. E aí vocês vão caminhar um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. Alterna um pouquinho essas direções. E o foco, ele tá nessa percepção de movimento dos braços. Então, se os braços chegam junto pra esse movimento do caminhar. E aí, conforme vocês estão desenvolvendo esse caminhar aí no espaço de vocês, observem pra onde vocês estão levando o olhar. Então, se vocês estão com o olhar mais pra linha do horizonte, ou se você não tinha observado isso ainda, tá? E se você não tinha observado isso ainda, leva o seu olhar pra linha do horizonte. Então, a gente constrói essa percepção de como nós estamos nessa vertical em deslocamento. Então, a gente tá caminhando, os pés estão em contato aí com o chão. Então, é assim...